O assunto mais recorrente nas discussões de futebol é quem vai ser o técnico da seleção brasileira. Quem vai substituir o Tite no comando do selecionado. Acho que o Brasil não tem nenhum treinador à altura dos jogadores que nós temos para formar um grande selecionado. Eu estava dando uma olhada hoje nas notícias e vi uma declaração do Ronaldo, o Fenômeno, não o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo, o Fenômeno, onde ele disse o seguinte, estou lendo aqui, o Fernando Diniz talvez seria um atrativo para a seleção brasileira. É um cara que faz jogar bem, dá espetáculo. Sabe quantos títulos o Fernando Diniz tem na carreira dele como treinador? Nenhum. Sabe quantas finais ele participou como treinador? Uma só. Campeonato Paulista, 2016, dirigiu o Aldax contra o Santos e perdeu a final. Eu acho que a seleção não é lugar para se brincar. E me espanta muito uma pessoa que eu admiro demais, que é o Ronaldo, o Fenômeno, um cara experiente, dono de um time de futebol no Brasil, que é o Cruzeiro, dono de um time de futebol na Espanha, que é o Valadolid, um cara que já disputou três Copas no 94, 98, 2002 e 2006. Bom, dane-se. Com experiência de Copa do Mundo, uma vez vice-campeão, outra vez campeão mundial, um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, não é brasileiro, não. O cara que é aleijado, experiente, dá uma declaração dessa. Realmente eu não consigo entender, gente. Gente, qual é o currículo do Fernando Diniz para ele assumir o cargo da seleção brasileira de treinador? Nenhum. Nenhum. Aliás, eu acho que a indicação do Fernando Diniz, sabe, é um desrespeito aos treinadores que estão há muito tempo aqui no Brasil, treinadores brasileiros, no caso, tá? Estão nessa estrada, carregando pedra, pisando em barro, para chegar um cara como o Fernando Diniz, que não fez nada até agora, para assumir a seleção brasileira? Como se colocar o Fernando Diniz à frente do Dorival Júnior, do próprio Cuca, ou do Mano Menezes? Entendeu? Não estou dizendo que eu escolheria um desses três que eu mencionei para ser técnico da seleção brasileira. Mas o que eu quero dizer é que esses três treinadores estão à frente do Fernando Diniz. Eu acho que isso é uma ofensa a esses treinadores. Que estão na estrada há muito tempo, batalhando, como eu disse agora há pouco, pisando no barro, carregando pedra. Já passaram por poucas e boas e foram campeões. Coisa que o Fernando Diniz até agora não foi. O que que adesia o Fernando Diniz a ser técnico da seleção brasileira, gente? Com todo o respeito ao Fernando, hein? Com todo o respeito ao Fernando. Fazer o Fluminense jogar bem? E quando ele passou pelo Vasco? E quando ele passou pelo Santos? Até mesmo no São Paulo. Por que que ele não fez esses times jogarem bem? Por que ele não ganhou campeonatos? Ele estava sete pontos na frente do segundo colocado no Brasileiro, em que dirigiu o São Paulo, e não foi campeão. Então eu fico aqui estarrecido quando eu vejo uma declaração de uma pessoa tão importante, que conhece tanto futebol, muito mais do que eu, que é o Ronaldo, dar uma declaração dessa. Será que é o caso da CBF buscar, a partir de agora, nesse ciclo de Copa do Mundo, um técnico estrangeiro? Será que já chegou a hora da seleção brasileira ter um técnico estrangeiro, Mauro César? Acho que já passou da hora, né? A última grande chance para os técnicos do Brasil foi essa oportunidade de seis anos com o Tite, que era o melhor técnico brasileiro, que pedia a passagem em 2016, quando foi colocado na função, mas que não conseguiu corresponder às expectativas, né? Isso me parece muito claro, né? E não existe mais ninguém aí que se habilite nesse momento. Existe alguns técnicos que são jovens, que são promissores e tudo mais, mas acho que nenhum deles se apresenta com a casca necessária para segurar uma onda de ser técnico da seleção, com uma visão de futebol junto a essa experiência para dar o suporte necessário. Então é um momento em que não se encontra muita gente não, a não ser que a seleção brasileira, que a CBF, prefira ficar no mais do mesmo. Se quiser algo mais, algo maior, então vai ter que pensar de uma outra forma, vai ter que buscar um técnico fora do Brasil, eu vou mais longe. Mas deveria buscar um diretor esportivo fora do Brasil. Quem vai ser o diretor esportivo? Vai ser mais um desses que estão por aí, mais um ex-jogador que nem o Juninho. O que o Juninho tem de experiência para ser o diretor da CBF? Trabalhou lá com o Ituano, o clube empresa? Sinceramente, da onde? Só porque foi jogador, não. Tem que ser jogador, tem que ser qualificado com uma função importante. e antes houve o Edu, que aí foi quem escolheu, foi o próprio Tite, escolheu o chefe dele, né? O Tite queria o Edu, uma situação muito curiosa. Então, agora é um novo presidente, é importante frisar que o Edinaldo, que é o atual presidente, ele não escolheu essa turma que estava, que já está de saída, né? Todo mundo vai cair, agora é uma questão só de comunicarem, evidentemente. Então, agora ele vai montar o time dele, como é que ele vai fazer? Essa é a grande questão, vai na cabeça dele? Vão ouvir pessoas? Que pessoas vai contratar um diretor esportivo e com esse diretor vai escolher o novo técnico? Essa é a questão. Está na cabeça do presidente da CBF. Como é que ele vai resolver isso? De que maneira ele vai resolver isso? O que alguns colegas que acompanham mais de perto esse dia a dia dos bastidores CBFanos dizem é que o Edinaldo, ao contrário dos seus antecessores, é um cara que gosta de futebol, gosta de falar de futebol, gosta de ver os jogos de futebol. Tem gente que não gosta, né? Ele gosta do cargo, ele gosta da Itália e tal, mas não entende nada de futebol, não tem nenhuma afinidade com o jogo. E o que me disseram algumas pessoas é que ele gosta mesmo do jogo, ele gosta de ver futebol, ele gosta de discutir, tem as opiniões dele sobre futebol. Então, pode ser que isso aponte numa direção até interessante, se ele for um cara inconformado com essa mediocridade, na excepção da palavra, né? Que a gente vive hoje no futebol brasileiro, que é tudo muito mediano, nada muito excepcional. Então, o outro nível de futebol tem que ser apresentado. E eu acho que pra isso realmente vai ter que buscar alguém fora. Eu acho que o Tite mereceu a oportunidade, nunca fui contrário a ele permanecer pra mais um ciclo, ok, mas não deu certo. E se o Tite, que era o melhor disparado quando foi colocado na função, fracassou duas vezes, e eu acho até que fracassou, na minha opinião, de uma forma retumbante, quem vai assumir? Só se for pra tapar buraco, não vejo ninguém em condições, realmente não vejo ninguém. Isso partindo do princípio de que se busca excelência, né? Eu acho que a seleção brasileira tem que buscar excelência, tem que mirar no alto pra ser o melhor futebol, mais competitivo, tem que mirar tudo lá em cima. E aí, tem que trabalhar com os melhores. Os melhores tops de linha não vai conseguir. Esses caras não treinam seleções, os melhores treinadores. Então, buscar alguém que seja capaz, mas que não tenha mercado nos maiores clubes, mas que tenha uma possibilidade de fazer um trabalho consistente à frente do time brasileiro. A questão agora é encontrar esse personagem. Como eu já falei aqui antes, se o Fortaleza achou o seu voivo da Lanúnia ou da Calheira, cabe a CBF encontrar o voivo da Dela. Alguém, talvez nem muito conhecido de nós, mas que tenha realmente comprovadamente capacidade de fazer um trabalho consistente e fazer com que a seleção brasileira jogue um bom e competitivo futebol. Tirar o máximo desses atletas, porque eles são bons, os caras são bons, os jogadores são bons. Vamos voltar a falar agora da nossa seleção brasileira? Pois é, parte da delegação da seleção desembarcou hoje cedo no Rio de Janeiro. O Flávio Amêndola acompanhou a chegada de Tite e também de alguns jogadores. Vamos ver. Depois da eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, alguns membros da comissão técnica da seleção brasileira e alguns jogadores desembarcaram na manhã deste domingo aqui no aeroporto internacional Tom Jobim. Já os atletas que passaram por aqui foram os goleiros Everton e Ederson, o lateral direito Danilo, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Rodrigo e Rafinha. O único a conversar com a imprensa foi o meia do Flamengo Everton Ribeiro, que não escondeu a sua tristeza pela eliminação na Copa do Mundo. Muito recente, todo mundo frustrado, triste, a gente não esperava, estava muito confiante de chegar na final, de ser campeão. o trabalho acho que foi feito para isso, estava descaminhando muito bem, é uma equipe muito forte, todo mundo passou melhor, todo mundo bem e infelizmente um jogo onde sofremos um chute no gol e acabamos perdendo os pênaltis. Tem muito o que falar, são momentos difíceis, que a gente tenta não confortar com palavras, mas é difícil, todo mundo foi um baque total, ainda estamos digerindo isso e essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo, mas a gente tem que seguir em frente, temos carreiras pela frente, temos nossos clubes agora e tentar se recuperar o mais rápido possível. com Deus, você fucking fights back Transcrição e Legendas Pedro Negri